Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras. Acesse nosso canal para a nossa Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, o nosso desejo de muita luz e muita paz ao seu coração, muita alegria. A gente tem que continuar sempre, não é, pessoal? Independente dos desafios que nos rodeiem. A gente tem assistido, claro, junto com todos vocês, todo esse processo que Nossa Minas Gerais novamente passa, em virtude dessa situação calamitosa ocorrida na cidade de Brumadinho, pedindo adeus por aqueles que retornam à pátria espiritual, aos familiares que aqui se encontram, enfim, por todos os envolvidos direta e indiretamente em momentos como esse. Mas, como a gente tem que aprender a tirar de toda situação difícil algo que é bom, então vamos falar de algo muito positivo disso tudo, a solidariedade. Gente, é impressionante como nós observamos a solidariedade se manifestando em instantes como esse. Desastres naturais, problemas provocados pelo homem, situações inesperadas, sempre aparecem almas boas, pessoas generosas que se dedicam de maneira fraterna a auxiliar o companheiro que muitas vezes nunca viu, mas por saber da necessidade humana. Aí eu fico me perguntando, puxa vida, será que a gente precisa de situações terríveis assim para nos unir em prol de um ideal maior? Será que não é possível, meus amigos, que a gente crie o hábito da fraternidade em torno de causas nobres e comuns, sem que a gente brigue por causa disso? Vou dar um exemplo. No nosso país, nós assistimos recentemente, por causa das disputas eleitorais, graves problemas, inclusive familiares, pessoas que se discutiram, que entraram em zona de choque por opiniões políticas diferentes. Ora, por que a gente não pode aprender a ter uma visão fraterna e lúcida de pontos discordantes? Por que a gente tem que brigar uns com os outros quando um discorda do outro? Não é assim que acontece com a questão das diferenças religiosas? Muitas pessoas que às vezes não concordam uma com a outra em relação a pontos religiosos, de dogmas, mas será que não é possível que a gente concorde em muitos pontos e a gente se apoie nesses pontos? Então, gente, a solidariedade que se manifesta em instantes de catástrofes deveria também se manifestar no nosso cotidiano. Vocês não acham, não? Então, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje te convida a refletir sobre isso. Você se considera uma pessoa solidária? Você se considera uma pessoa realmente aberta a servir, a auxiliar, a procurar pontos de contato com quem pensa de maneira diferente de você ou não? Você é daquelas pessoas exclusivistas que só pensa naquilo que é importante para você, que te beneficia, se não beneficiar você, não faz diferença nenhuma? Ao invés de buscar pontos de contato, você só observa pontos de discordância e enfatiza o que é diferente ao invés de focalizar naquilo que é semelhante? Qual é a sua visão? O que você considera a sua visão mais madura? Sim, porque o que a gente aprende com o nosso amado evangelho, o que a gente aprende com o bom senso, é que maturidade existencial e espiritual anda, gente, de mãos dadas com a conexão que nossas almas fazem entre si na construção de uma humanidade melhor e muito mais justa. Você não tem que concordar com o que eu digo para me apoiar em questões importantes para todos nós. Eu não tenho que concordar com 100% do que você pensa para te apoiar em pontos que são importantes para todos nós. Entendem a ideia? Quando a gente tem um espírito fraterno, nós abrimos a alma, meus amigos, quando a gente se importa de verdade com todos os seres, não só os seres humanos, os seres humanos, com os animais, graças a Deus nós vimos isso, né? E quantos salvamentos de animais estão acontecendo, não é? Porque não são só as pessoas que estão lá soterradas, as famílias, que é claro, que é o que chama a atenção de todos nós, sem dúvida alguma. Mas imagina a quantidade gigante de animais que estão sendo afetadas, que morreram, né? Gerações que vão ser afetadas. Então, assim, não tem como a gente ignorar também a importância de quem cuida dos animais, quem cuida da natureza. Então, aquele que ama, ele se conecta com todas as formas de vida, ele não faz distinção da forma de vida que ele vai servir, que ele vai ajudar, que ele vai beneficiar. Então, o que eu mais desejo, pessoal, é que nessa segunda-feira, em que nós começamos mais uma semana, eu, você, todos nós, possamos fortalecer o nosso espírito fraterno, de nos importarmos uns com os outros, independente da situação que nos encontramos. Porque, às vezes, a indiferença que nós temos hoje com a dor do outro vai nos custar muito caro, quando a roda da vida, porque a roda da vida gira, né? Nos colocar na posição daquele que passa pela dificuldade, buscando a ajuda de alguém que, talvez, assim como eu e você, talvez pela indiferença hoje, amanhã, essa pessoa também o seja, no momento que nós mais precisarmos, porque talvez nós experimentemos exatamente a falta de fraternidade, que, muitas vezes, alguns de nós, infelizmente, se põem podendo ajudar e não ajudando o seu ser humano, né? O ser humano mais próximo, seu semelhante, enfim. Então, que Deus te abençoe muito, que a presença da fraternidade seja um valor fundamental na sua vida, não é? Independente de nós podermos resolver os problemas ou não, sempre nós podemos estar abertos, pelo menos fazer uma prece, se conectar, auxiliar, seja da forma como for, né? Da maneira como for, qualquer que seja a situação. Estou falando só de desastres naturais, não, eu falo, às vezes, um problema com o seu vizinho, de repente, é da sua família, às vezes, o seu colega de trabalho está precisando de você e você não está notando, entende? É a fraternidade, gente, com quem está ainda mais perto de nós e que nem sempre a gente se dá conta, tá bom? Deus te proteja, luz e paz sempre! E, claro, muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, tá bom? Gente, com muita alegria, eu posso falar agora para vocês oficialmente que estamos com as nossas últimas vagas do nosso retiro espiritual, graças a Deus, até então a gente estava com o nosso tempo finalizando, porque faltam pouquíssimos dias para o retiro de carnaval acontecer e agora a gente entrou nas vagas finais. Então, caso vocês estejam indecisos, aqueles que realmente estão se esforçando para vir, essa é agora, essa é a hora, melhor dizendo, esse é o momento para que no nosso carnaval possamos estar juntos desfrutando de momentos maravilhosos de introspecção, a gente está aguardando por vocês, tá certo? Gente, Deus abençoe a cada um, ótimo início de semana, que a fraternidade nos guie de todas as maneiras e que possamos ser instrumentos lúcidos do amor de Deus onde quer que a gente esteja. Fiquem com Deus, luz e paz, e vocês já sabem, mais tarde, tempila noturna e até breve, até muito, gente, muito breve. Música Música Música